Jogão na mesa 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 Obrigado. 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 É, o Titor está próximo de tirar o nosso amigo Zé Potoca, dois grandes jogadores. Olha só, quase cegou a bola É que o jogo aqui é jogar no 13, né galera Por causa que o Tita com certeza vai pagar aquele 7 dele É, o Joel jogou, né Tentaram aí matar a bola, mas também defesa E se mata o Tita se complicado Passou a bola, mas o bolão é do lado de lá Parece que acabou defendendo a bola aí É, aí não teve jeito, galera Tita aí, classificada aí, está entre os 4 finalistas Parabéns aí ao Tita, parabéns ao Zé Potocca Tamo junto aí, deixe seu like E vamos lá, pessoal Em breve aí, grandes eventos aí, mais pra frente Tita, parabéns ao Tita, parabéns ao Tita